Fala galera, fala pessoal, Ricardo Souza Orgânicos, pessoal, vamos para o terceiro vídeo aí da nossa série falando sobre enraizadores, foi a pedidos, dá uma reformulação aí nos nossos vídeos falando sobre enraizadores, tanto os naturais, os caseiros e os industrializados, já estive mostrando aí dois tipos de enraizadores, vou fazer mais vídeos pela frente, vou fazer uma playlist aí, tá, do primeiro até o último, com certeza, creio eu que vai dar mais de dez vídeos dessa série falando sobre enraizadores, eu vou fazer essa série aí para mostrar os tipos de enraizadores, os que funcionam, os que são duvidosos, tá, que segundo algumas pessoas, eles dão certo, né, e os que realmente são usados por produtores que vivem de fazer estaquias, alguns outros aí que a gente, no decorrer do tempo, foi descobrindo que serve como enraizadores e aí a indústria também já está comprando essa ideia nossa aí, já está começando a testar, tá, e vamos ali esclarecer muitas dúvidas sobre estaquias dentro de frutas de verduras, de batatinha, algumas coisas aí também, afim, mas vamos falar, hoje a gente vai estar falando aqui do ácido endorbotírico, botírico, né, ácido endorbotírico que é o A e B, tá, você encontra ele na forma de 2.000 ppm, 2.000, 4.000, 6.000 e 8.000 ppm, o preço varia, geralmente eu compro no mercado livre, esse enraizador, ele é muito bom, na verdade ele não é bom, ele é o melhor enraizador que tem, trata-se de um hormônio, né, diferentemente do forte enraizador, que é um adubo para ferro de irrigação, mas que também ele é usado como enraizador, um ótimo enraizador também, só que o meu amigo aqui, o A e B, tá, o ácido endorbotírico, ele é bem melhor, trata-se de um hormônio é bastante concentrado, como eu já falei, se vender no mercado livre, o preço dele varia, 120 gramas, 16,90 a 19,90, tá, alguns vendedores cobram o frete, outros não cobram, eu pago o frete, frete barato, 7 reais de frete, algumas pessoas questionam que, é, muito desse ácido aqui, ele é batizado, e é misturado com algum tipo de outro, outro pó, né, maisena, ou seja, alguma outra coisa aí, talco, e algumas pessoas vendem misturado, na maioria das vezes não acontece isso, ele é vendido, normalmente, sem misturar alguma, as pessoas não sabem usar da forma correta, e acaba, é, não enraizando com ele, é, 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 esse enraizador aqui, o ácido endorbotírico, o A e B, é o único enraizador que, é, consegue-se, é, fazer, é, produzir raiz na jabuticaba, tá, embora que apenas, é, de 10 a 20% das estacas enraizam, tá, os outros enraizadores, nenhum deles, tanto os industrializados, quanto os caseiros, não conseguem enraizar a estaca da jabuticaba, tá, só o, só o nosso A e B aqui, que consegue, a forma de você estar usando esse enraizador aqui, é, eu já tenho algumas estacas aqui, feitas, deixa eu, deixa eu baixar aqui a câmera, um pouco, pra ficar melhor pra vocês terem uma ideia aí, pronto, eu já tenho algumas, algumas estacas feitas aqui, ó, tá, elas já estão, por sinal aqui, já estão soltando pequenos calos aí, ó, tá, é, eu cortei, pra fazer o vídeo, elas vão estar enraizando na proporção que eu for fazer nos vídeos aí, tá, eu vou estar mostrando pra vocês, aí o enraizamento delas, tá, pequenos calos aí, mas tá cedo ainda, a raiz tá soltando agora, é, você vai estar usando na seguinte forma, ou você usa ele na forma de pó, tá, você coloca a raiz, a ponta da raiz cortada, o corte logo abaixo da gema, né, corte abaixo da gema, coloca ele dentro do pó, e logo após você finca a estaca, algumas pessoas pedem pra deixar algum tempo, ele fora, pra, pra a estaca puxar, tá, eu geralmente eu não espero não, mas se você quiser esperar um minuto, dois minutos aí, aí fica a seu critério, aí você vai colocar ele dentro da terra, tá, vai colocar dentro do vaso, com areia, aí estaca, né, certo, vai colocar lá e deixar, o segredo é, não vou, não, desta aqui dá certo, você não pode tá regando muito, tá, não pode tá regando muito a, a areia, pra estaca não apodrecer, tem que deixar ela sempre, ela tá sempre úmida, tá, certo, pra não, é, a estaca não apodrecer, outra forma, você vai tá pegando a água, um copo com água, e vai tá colocando uma pitada desse, desse hormônio enraizador, geralmente quando você faz ele em pó, é quando você vai fazer um ou duas estaques, quando você vai fazer muitas, aí você coloca uma pitada, tá, dentro da água, dissolve, porque aí você vai colocar as estacas, dentro desse líquido aqui ó, que no caso são muitas ó, você vai tá colocando aqui, tá, certo, ó, ok pessoal, coloca, deixa de um dia para o outro ó, enraiza fácil, geralmente as raízes do ácido hidrobotírico, ela tende a, 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 a crescer mais rápido, o, o enraizador pessoal, ele não é pra fazer nascer raízes, tá, não é mágico não, ele vai ajudar no, no, na, na propagação das raízes, ele não vai fazer nascer raiz não, ele vai ajudar, então com hormônio, o ácido hidrobotírico, ele é, por ele ser bastante concentrado, as raízes vão nascer duas vezes, três vezes mais rápido do que o normal, os outros enraizadores naturais, nasce duas vezes mais, isso aqui ele acelera muito mais ainda, ele adobra o processo de, de aceleração do, 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 do processo, do procedimento de enraizamento, tá, é, então dura de, 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 geralmente de, de cinco, a dez dias pra tá soltando os, os calozinhos, as raízes, com o ácido hidrobotírico, ele, assim que nascer os primeiros calos aí, as raízes, em trinta dias, ela vai tá bem propagada, tá, vai, as suas raízes, essa, a estaquia aqui, que eu já mostrei em outros vídeos aí, ela é feita por, por, aliás, essas raízes aqui, destaquia, nota, aquela, ela é uma raiz, tá, não é uma raiz pivotante, né, na secundária, na terceira, primária nem secundária aí, ó, são raízes feitas por isto aqui, ó, são bem diferentes, tá, aquelas raízes comuns, de, de que são feitas por sementes, ó, elas são, elas nascem na casca, tá, na, 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 certo, na casca aqui, ó, ela sai, e são poucas raízes, não é muito igual, uma, uma, uma raiz pivotante, que ela, ela desce, ela, as primárias são abrindo um caminho pra, pra ir demais aí, e é isso aí, pessoal, algumas pessoas, é, mostram aí outras raízes, né, enfim, mas, o ácido hidrobotírico, ele é o melhor enraizador, ele, não é muito usado por produtores que fazem estaquia, para revenda e para produção de frutíferas, por ser um hormônio, ele é proibido, então, eles, eles usam, é, é, enraizadores naturais, tipo de tiririca e de outros, aí, eu, geralmente, é mais de tiririca, ok, já falei o preço pra vocês, onde, onde vocês compram, tenha cuidado pra não comprar na mão de qualquer vendedor, forte abraço a todos, use, que é muito bom, tá, você que tem vontade de ter um pé de, de, de carambola, um pé de uva, um pé de goiaba em casa, é, você vai estar fazendo aí com mais facilidade com esse hormônio aqui, certo, muito obrigado a todos, até o próximo vídeo, compartilha aí, tá, pra que outras pessoas saibam, roda a vinheta. Tchau, 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 tchau.